É o leque da voz, é o jovem, o elenco, não tem nada a ver Esquece, já chega, chega no carnaval, o bagulho vai ficar no De cabelo loirinho, ela quer ser tipo os criminosos Que pega e pega dessa, que barato e no geral Como seu bumbum tremendo, ela tá sensacional Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito amor É fuma meu beck, sabor a melanço, beber meu goró, caralho pirã Ajuí-me, banho, 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 banho Cuidado com o dente, por favor, na paz Começa a beber Começa a beber Fuma meu beck, sabor a melanço, beber meu goró, caralho pirã Ajuí-me, banho, 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 banho Cuidado com o dente, fuma-feira Começa a beber Começa a beber Kendall Tá chegando o carnaval, o bagulho vai ficar duro Tem cabelo loirinho, ela quer ser tipo os criminosos Que pega e pega dessa, que barato e no geral Com seu bumbum tremendo, ela trouxe esse seu nome Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito orgulho Que fuma meu tag, fuma meu lance Beber meu goró, caralho pirã Ajoelha e me vem, vai fazer bocã Cuidado com o dente, por favor Começa a beber Começa a beber Fuma meu tag, fuma meu lance Beber meu goró, caralho pirã Ajoelha e me vem, vai fazer bocã Cuidado com o dente, por favor Começa a beber Esquece, bota pra cima ainda no beat Que elas tão querendo Alô rapaziada, quem tá falando é o Tchab Tchenko Que em si é o louco E nós tá fechadão com o DJ Willian Fumaça, cem, fuma de Que elas tão querendo Legenda por Sônia Ruberti